Fala galera, Pizani da Arc na área, e hoje a gente vai falar sobre microservices de alta performance. Bora lá! Bacana pessoal! Bom, então no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui para vocês o que é alta performance, a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é esse conceito, afinal de contas como é que a gente determina alta performance. Na sequência a gente vai falar sobre como criar microservices de alta performance, depois a gente vai trazer ali um desenho MDL, explicando no desenho a diferença entre um microservice comum, tradicional, e microservices de alta performance. E por fim, a gente vai falar aqui sobre qual é a maior dificuldade de se implementar microservices de alta performance. Então vamos começar falando sobre o que é alta performance. E a primeira coisa a se ter em mente é que alta performance é algo relativo, ou seja, de um projeto para o outro pode variar muito essa métrica, tá? O que é ali um segundo, de repente, é ótimo para um projeto, né? Ou para uma necessidade ali de um determinado ponto daquele projeto, pode ser muito, pode ser muito demorado para outro ponto, tá bom? Isso porque se, por exemplo, eu tiver um loop e precisar iterar ali 100 vezes, e cada uma dessas 100 vezes demorar um segundo, eu vou demorar 100 segundos, né? Ou seja, bem mais de um minuto e meio aí, um minuto e quarenta, para percorrer um loop de 100 requisições. Então isso pode ser muito ruim, ok? E de repente ali, se esse serviço ali é só para o clique do usuário, o usuário clicou e respondeu ali em um segundo, de repente pode estar ótimo. De repente pode ser ali que a necessidade do projeto fosse que aquilo fosse literalmente instantâneo. Clicou, não dá nem ali um segundo, porque sei lá, em um segundo, de repente, o cara clicou mais de uma vez no botão e deu ruim, né? Pode ser também. Então, varia, varia bastante. E tem outra coisa também, tá? Esse tempo de resposta, ele sempre vai variar de acordo com o volume de pessoas usando ali a solução, acessando aquele micro serviço. E é aí que entra também a pergunta, ok, e com o volume X de usuários simultâneos, o que é alta performance? O que é bom como tempo de resposta? O que é considerado legal? E outros fatores também, né? O microservice subir, o tempo dele de repente ali criar o container e subir o microservice ali dentro daquele container. Isso pode ser considerado aí também como algo a ser contado na alta performance. De repente, o microservice tem que subir vários containers ali, né? Tem que ir escalando com containers e à medida que vai subindo, tem que subir ali rápido. Então, percebe como pode variar o que é alta performance, né? Sobre óticas aí diferentes. E isso é importante ter em mente. É importante você diagnosticar primeiro o que é alta performance. O que está se buscando como alta performance. Isso é fundamental, ok? Porque, de novo, é sim relativo. Não dá para você tomar como verdade absoluta. Não existe ali o que é alta performance. É responder em um segundo. Não, não é. É o que atende efetivamente um requisito de arquitetura ali. Especificamente relacionado ao desempenho daquele microservice. E isso normalmente está relacionado a uma regra de negócio, né? Logicamente, vai ter que responder ali para o usuário, de repente, em um tempo X. Outra coisa é que ele tem que suportar tempestividade. Poxa, que palavra difícil, né? Tempestividade nada mais é do que, de repente, ali um pico, ok? Tem uma sazonalidade ali, tem um pico. E aquele volume grande, de repentino, de usuários, ele tem que ser suportado pelo microserviço. Ou seja, ele não pode simplesmente cair. Ele pode ir ali enfileirando, de repente, as requisições, né? E segurando um tempinho maior, perder um pouco o desempenho. Mas ele não pode simplesmente cair, parar de funcionar, porque teve ali um up rápido, né? Uma tempestividade, né? De acessos simultâneos. Porque você não imagina, você construiu ali um ônibus, né? Hiper poderoso, com 50 lugares, que anda super rápido. Mas se tiver ali 30 passageiros dentro do ônibus, ele já não anda nem a 10 por hora. Ou então ele não sai do lugar, né? Colocou 40 ali, que é o tamanho do ônibus, ele já não sai do lugar. Então, não, né? Você precisa realmente pensar ali nesse critério aí de quantidade máxima de usuário. Então, o critério tempestividade é fundamental ser levantado quando você está pensando em um microserviço de alta performance. Você tem que se perguntar mesmo, qual que é o volume máximo simultâneo que vai se ter ali, né? Em que horário, mais ou menos, isso vai acontecer? A área de negócio tende a ter uma expectativa, mais ou menos, de quando isso acontece e o volume que é esperado. E se for acima, ok, né? E por isso também que é importante que o microserviço, os testes ali de alto desempenho sejam feitos sempre com um percentual acima do que foi passado ali pela área de negócio. Então, se a área de negócio falar que o máximo de usuários simultâneos é 100, é legal testar com 120, 150, sempre uma margem legal para cima para garantir que ele vai suportar, ok? Escalabilidade, outra coisa fundamental, tá? Porque um microserviço de alto desempenho precisa ser escalável, né? Porque, de repente, aquele volume de usuários simultâneos que a gente falou anteriormente, ele pode ser excedido em sazonalidades. De repente, numa Black Friday, no Dia dos Pais, Dia das Mães, uma Páscoa, pode acontecer que a tempestividade seja ainda maior do que o planejado. E o negócio pode evoluir, pode crescer, pode passar a ter mais usuários usando ali, de repente, aquela plataforma. E é aí que precisa-se ter um plano de escalabilidade. Mesmo que ele seja manual, que alguém vá ali e construa na mão uma máquina a mais, ou aumente a capacidade da máquina ali, CPU, memória, é preciso que se tenha um plano, ok? E a escalabilidade, ela pode ser tanto ali horizontal, né? Ou seja, colocando novas máquinas, colocando novos containers, uma cópia daquele microserviço, um do lado do outro ali trabalhando colaborativamente, né? De repente, com um Big IP na frente ali, um Load Balance, direcionando ali para esses microserviços. Ou então, escalando verticalmente. E o que é escalar verticalmente? É colocar mais recursos, é colocar mais processador, é colocar mais memória, é, de repente, aumentar a banda de rede. Então, essas coisas fazem parte aí de escalar verticalmente, né? Subir máquina a máquina, ou container a container ali, elevar a capacidade dele. É lógico que é preciso avaliar se aquela tecnologia suporta essa escala. Porque, por exemplo, o Node.js, ele não vai suportar múltiplos processadores. Então, não faz sentido você colocar uma máquina ali com 10 processadores, se ele trabalha com um só, ok? Então, é bem legal e é bem importante que você avalie o que a tecnologia suporta para não fugir muito disso. É legal você trabalhar com os targets da própria tecnologia, ok? E como é que se cria um microserviço de alta performance? O microserviço de alta performance precisa ser criado sob medida, ok? É preciso ser pensado em todos os RAs, como a gente já falou, de tempestividade, pensar em como que você vai escalar, olhar para o negócio, lembrar que a arquitetura serve para responder um como para o negócio, que é o quê. Então, o negócio está trazendo para você um problema, olha, eu preciso de um serviço que atenda mil usuários simultâneos e que faça, sei lá, cálculo de seguro, por exemplo. Então, o seu serviço precisa ser pensado para atender esse negócio. Ok, de repente não dá ali para ele responder atomicamente mil requisições em um segundo. Pode ser, por exemplo, reativo, ele pode ser assíncrono, pode. Poxa, bacana, a gente enfileira a requisição, dá a mensagem ali para o usuário que está calculando e depois, quando ficar pronto, dá ali, de repente, via WebSocket, uma resposta para o front-end e pronto, está resolvido. Mas tem casos que não, que ele realmente precisa ser ali bala e responder na hora. Tem casos, por exemplo, que tem outros serviços ali no meio de uma operação, por exemplo, uma operação de crédito, de efetivação de compra, por exemplo. Tem muitas coisas que acontecem, ok? Por exemplo, tem validação de risco, a autenticação, a garantia de segurança. E fora tudo isso, vai ter ali a sua transação efetivamente. E normalmente são serviços separados, que precisam responder muito rápido, porque de repente ali um Pimpad tem um tempo de resposta de 5, de 10 segundos. Se demora mais do que isso, a compra é cancelada. Então, é preciso se avaliar tudo isso. E aí a gente tem alguns pontos determinísticos, tá? Que são fundamentais para o sucesso de um microservice de alta performance. O primeiro deles aqui é escolher a tecnologia certa, ok? Porque não adianta você querer fazer ali, de repente, com uma tecnologia X, só porque todo o teu time conhece aquela tecnologia, simplesmente seguir nela. Talvez, né? A maioria das tecnologias modernas aí suportam, sim. Dá para você fazer, sim, um serviço de alta performance em praticamente qualquer tecnologia atual. Só que daí você vai ter que pensar no que você vai usar dentro dessa tecnologia. Desde o protocolo de comunicação, que às vezes o HTTP não vai ser o melhor. Talvez você tenha que pensar no TCPIP nativo, direto, ou algum outro protocolo mais rápido, ok? HTPS, então, muitas vezes você realmente tem que abolir ali, principalmente quando é interno, quando não é preciso externalizar a resposta. Aí sim faz sentido você fazer uso de HTPS, né? Porque está indo para o mundo externo, ok? Minimalismo. Isso aqui é uma outra coisa muito importante para microservices de alta performance. E o que eu estou querendo dizer com minimalismo? Minimalismo é você ter poucas camadas, poucos toolkits, poucas tecnologias ali envolvidas, o mínimo possível, fazer o código mais sintetizado, mais simples, com menos ali, dependências de outras tecnologias possível. Porque quanto mais camadas você tiver, mais tecnologias você tiver, mais vai demorar ali, ou para o container subir, ou para ele processar. Bacana? Aí um outro ponto que a gente tem aqui é evitar dependências, principalmente dependências externas. De repente ele chamar outro microserviço externo, ou usar um database, mais de um database, usar um que não faça parte ali do domínio daquele microserviço. Quanto mais independente esse microserviço for, melhor. Porque afinal de contas, se você coloca dependências externas, isso eleva o risco da performance do teu microserviço ser comprometida. E esse é um ponto que faz toda a diferença para o microserviço de alta performance. Não depender de ninguém mais, só dele. Aí fica até fácil de você pensar nas otimizações corretas para ele, pensando no que precisa ser feito, e dar aquele trato com carinho ali, para que ele realmente atenda com o maior desempenho possível. E aí a gente tem aqui para fechar, otimizações certas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Provavelmente você vai ter ali um database. E nesse contexto ele pode ser relacional ou não relacional. É importante você pensar em como esses dados vão ser estruturados. E é preciso que ele tenha uma estratégia correta ali, para a finalidade desse microserviço. Vamos supor que o microserviço é de consulta, ele é de get. Então talvez, se for um banco relacional, vai precisar ter uma consulta, uma consulta boa ali, usar índices, usar os índices clusterizados, avaliar ali o plano de execução, e de repente até criar um índice caso seja necessário. Mas é preciso pensar em como os dados vão ser selecionados. Se você tem ali um microserviço de insert, de update, de delete, é preciso também ver se ele não tem concorrência. Locks ali, do tipo serializable, por exemplo, com consultas. E não só isso, é preciso realmente ver se o desempenho daquele insert, select, update, delete, está bom. E se você estiver falando de um banco não relacional, é importante que você estabeleça ali como vai ser feita as coleções, como que elas vão ser segmentadas. Vamos supor que fosse um rediz ali, por chave e valor. Você vai segmentar isso como? Vai ser uma chave para cada usuário, de repente? Vai ser uma chave geral ali por grupo? Vai ser por dia que você vai agrupar? Vai ser por mês? Então, por país, por cidade? Como que você vai agrupar essa informação? Como que você vai criar coleções ou chaves? Para banco não relacional, isso é fundamental. Principalmente, alinhar isso com a estratégia do que mais vai acontecer com aquele universo de dados. Se ele vai ter mais insert, se ele vai ter mais consultas, se ele vai ter mais delete. Então, é com base nisso que você define aí a estratégia de segmentar a informação. Não vai fazer ali na sorte ou de qualquer maneira. Ah, eu vou colocar uma chave para cada usuário. Não funciona assim. Ou colocar uma chave só e colocar todos os usuários lá dentro. É preciso realmente avaliar caso a caso. Ok, pessoal. Aqui a gente tem o microservice construído da forma tradicional. Aquela de eu conheço, eu já sei fazer, eu já tenho maturidade para fazer dessa forma. Ou meu time já conhece essas tecnologias. Faz sempre desse jeito. Então, eu vou seguir desse jeito. Não precisa ser de vinho para dizer que fazer dessa forma não é a forma mais otimizada. Mas vamos entender um pouquinho aí. Esse aqui é um padrãozinho de mercado. Eu vi várias vezes microserviços sendo feitos dessa forma. Inclusive, é o que eles querem para ser aí de alta performance. A gente tem primeiro aqui um user. E esse user, ele aponta aqui para o microservices. Essa visão aqui de MDL com esse carinha separado, esse carinha de arquitetura aqui, fazendo praticamente um zoom aqui dentro dessa caixinha, é novo. Eu estou trazendo para o canal agora isso. Isso aqui é uma novidade do MDL, que até onde eu vi não está nem no portal deles. Mas é uma implementação ali do MDL 2.1. E é bacana isso que deixa você dar essa visão aqui para cada caixinha dessa, de repente, na hora que você está querendo explicar um fluxo de arquitetura, juntar ali o desenho arquitetural junto com o estrutural. Então, o nosso microservice, percebe o que ele vai fazer aqui? Ele vai chamar primeiro um serviço de rota. Independente da tecnologia, tem que ter mesmo um ponto de entrada ali para que o microserviço escute ali numa porta e uma rota determinada ali, um endereço HTTP, por exemplo. Tá. Daí, depois disso, depois da rota, em geral, tem-se ali um mapeamento que transforma esses caras aqui em DTOs. O que são esses DTOs? Aqueles objetinhos para tramitar entre uma camada e outra, para facilitar ali o que chegou aqui do usuário, o que veio daqui, vira um DTO aqui para tramitar internamente dentro do microserviço. Tá. Daí a gente tem uma camadinha de Application, que eu estou assumindo mais ou menos que a gente está trabalhando com DDD. Então, o Application, ele pega e converte aqui o DTO em domínio. E aí ele vai chamar a infraestrutura, a camada de infraestrutura, onde tem ali, de repente, um ORM, para submeter esses dados aqui a um driver nativo, né, de banco de dados. E aí sim ele vai registrar aqui no database. Isso tanto para consulta, tá, como para update, insert, delete, é extremamente comum fazer-se aí o uso de ORMs, de inversão de controle, e de todo esse arsenal tecnológico aqui para construir um microserviço, ok? Então, aqui a gente tem, além de todas essas camadas aqui para serem invocadas, criadas, testadas e tudo mais, então, dependendo da tecnologia que você estiver usando, esse ORM aqui, ele pode até fazer uma reflexão, né, que é um processo ali de geração dinâmica de código em memória, onde ele vai tentar casar ali as entidades do database com os DTOs aqui ou com os domínios, né, isso vai acontecer em memória, e isso tende a elevar o consumo de memória e tende a puxar um pouquinho mais aí processamento para cima também. E isso aqui pode não parecer muito, pode parecer bobagem para um microserviço, para uma requisição, e realmente vai ser mesmo. Se for para um carinha só, mas se você colocar isso em volumes altos, né, como a gente falou ali, de repente, um loop chamando esse microserviço, muitas vezes, pode dar ruim. Ok, dá para você mudar a estratégia também e trazer isso para dentro do microserviço. É possível. Só que daí você também começa a aumentar a complexidade do teu microserviço e ele pode não desempenhar mais também a função que era para ele desempenhar ali, até de desempenho, ok? Então, é preciso ter bastante atenção com isso e pensar de forma minimalista, ok? Bom, agora vamos dar uma olhadinha no microserviço do lado aqui. Percebe que esse microserviço, a gente deu o nome aqui de Lean Microservice, porque ele realmente tem poucos caras aqui dentro, tá? Então, ele basicamente é igual, tá? O diagrama é basicamente igual ao outro. A gente tem o User, tem o Microservice aqui e ele vai chamar diretamente aqui a rota, tá? E essa rota, que não tem jeito, né, é uma camada praticamente obrigatória para qualquer microserviço, vai ter aqui um core, vai chamar um core. E o que eu vou ter dentro do meu core? Praticamente tudo. No meu core eu vou ter ali a regra de negócio, eu vou ter, de repente, já até a requisição para o banco de dados para fazer um insert, update, delete, eu vou ter minha query, de repente, de consulta, já otimizada, de repente, até ad hoc, tá? Então, eu vou colocar tudo nesse cara. Fica mais feio o código? Fica com um pouco menos de camada, um pouco menos organizado? Fica. Mas a gente está pensando em desempenho. Lembra disso. A gente está pensando em alta performance, em poucas camadas. E daqui, a gente vem direto para cá, para o driver do database, que por sua vez vai chamar aqui, vai registrar, vai consultar, vai deletar as informações no banco. Bacana? Então, percebe que esse espacinho aqui, essas camadas, que é dentro do nosso microservice, está muito mais enxuto. E de verdade, isso pode ser aí para .NET, para Node, para Java, para PHP. Não importa a tecnologia que você estiver usando. É o pensamento de minimalismo, mesmo que conta. E aí, colocando a maior dificuldade que se tem de implementar um microservice de alta performance, o Mindset. É exatamente pensar em todas as coisas que a gente falou nesse vídeo. Avaliar ali os requisitos de arquitetura, o que é relevante, o que é importante para aquele microserviço, o que é a alta performance para o negócio que o microservice vai atender. E aí sim, você projetar esse microserviço de acordo com esses requisitos. E é muito difícil mudar esse Mindset. É muito difícil mesmo. Porque assim, a linha da comodidade está ali. Eu já conheço, o meu time já conhece, a tecnologia X, o jeito X de fazer, usando de repente um RM, o meu time de repente não conhece, ou eu não conheço, uma query. Então, eu não vou querer fazer, me arriscar, me aventurar a fazer um select, e dar errado na aplicação. E isso é uma coisa que faz toda a diferença, otimizar as instruções de banco de dados, fazer ela sob medida para aquele microserviço. Eu já vi isso de todas as formas que você pode imaginar, e eu te garanto, de verdade mesmo, faz diferença você otimizar a camada de banco, a camada que integra com o banco. E aí fechando, tá? Só para ajudar você, para dar aquele empurrãozinho, em relação a esse ponto de dificuldade, de maior dificuldade, esse também é um ponto que eu sofri bastante, quando se falava em construir serviços de alta performance, eu sempre, poxa, queria ali aplicar padrões de projeto, queria aplicar um monte de coisas ali, para garantir as melhores práticas possíveis de engenharia de código. Mas, pensa bem, você está fazendo um microserviço, ele por si só, já tem ali um nível de isolamento, já tem o reuso, já está no próprio microserviço, a ideia é que você use o microserviço como um todo para reuso, e muitos outros critérios ali, de autenticação, etc, está tudo externo a esse microserviço, está tudo resolvido antes dele, ou deveria estar, você tem que realmente pensar em minimalismo, quando você está pensando em microserviço. Então, quando você coloca um monte de camada, só pensa desse jeito, você está colocando uma camada a mais, essa camada vai ser mais difícil para você implementar, porque é um cara a mais para você codificar, é um cara a mais que pode dar problema, é um cara a mais que precisa ser testado, é um cara a mais que vai consumir memória, é um cara a mais que vai consumir processamento, vai dar um tempo de resposta pior para o teu usuário, então, assim, camadas a mais, elas só vão te causar problemas, ok, pode ajudar de repente em um ponto ou outro de desenvolvimento, mas é preciso colocar isso na balança, principalmente quando você está falando de microserviços de alta performance. Bacana? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha curtido, deixa um like, deixa um comentário para a gente aí do que você achou desse conteúdo. Bacana? Um super abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí